A ação de hoje do DENARC se deu no âmbito da operação NARC 2, que é uma operação de âmbito nacional que visa ao combate do trato de drogas. Então, hoje nós cumprimos um mandado de busca e apreensão no município de Itabaiana e durante as diligências nós apreendemos um veículo SW4 avaliado em cerca de 300 mil reais, uma pistola 380 municiada, dinheiro, mais de 15 mil reais e dois celulares. O possuidor da arma foi autuado em flagrante delito. Ele está sendo investigado no inquérito que foi instaurado aqui no departamento para apurar comércio ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações prosseguem.